Viemos até a escola Raimundo João Saldanha para saber qual é a pretensão salarial dos alunos e o que eles querem ser futuramente. E afinal de contas, é por amor ou é por dinheiro? Eu quero ingressar na área da política. E qual é a sua pretensão salarial? É de acordo com a régea, de acordo com o momento que estiver vivendo. Eu acho que isso varia muito de acordo com o grau que eu estou na política e também as cidades. Isso muda muito com a arrecadação. A tua pretensão salarial varia de quanto mais ou menos? Tu quer ganhar 30, 50 mil? A pretensão hoje é de 6 a 15 mil. Essa é a minha pretensão que eu tenho. E é por amor ou é por dinheiro? Acredito que por amor. Eu vejo que a nossa cidade precisa de alguém que possa representar e mudar esse quadro da política que a gente está desacreditado. Design gráfica. Mas é por amor ou é por dinheiro? A maior parte por dinheiro. E qual é a sua pretensão salarial? Ah, no mínimo, assim, 5 mil por mês. Tu acha que esse dinheiro tu vai conseguir te manter mensalmente? Mensalmente, grande parte sim e grande parte não. Pretendo aumentar conscientemente. Psicóloga. É por amor ou é por dinheiro? Amor e também dinheiro, é claro. E o que mais te inspira nessa profissão? É tentar entender o caos da vida das pessoas. E qual é a tua pretensão salarial? 8 mil ou 9 mil para mim. Tu acha que esse dinheiro vai conseguir te manter mensalmente? Sim, porque eu fiz as contas. Já está preparada? Já, é claro. Eu quero fazer medicina, cursar medicina, fazer pediatria para me atuar no ramo. E qual é a sua pretensão salarial? De início, uns 12 mil por aí. Aí pode ir aumentando o tempo que eu passar na área. É por amor ou é por dinheiro? A profissão em si, por amor à pediatria. Eu amo muitas crianças e pretendo fazer uma clínica, trabalhar aqui em Rosário. Até em São Luís mesmo. Quero ser jornalista. Acho que mais pela experiência de falar com várias pessoas e visitar vários lugares. E ter mais conhecimento sobre diversas culturas. E qual é a tua pretensão salarial? O que me der para sustentar. Para criar gatos, animais, qualquer tipo de animal. Dar alimento para cachorros de rua, que eu tenho muita paixão. Então, é por amor, essa área que você quer seguir de jornalista, é por amor ou é por dinheiro? É por dinheiro. Arrasou. Então, tu já tem uma pretensão salarial no mês. Papo? Sim. O suficiente para me manter, manter meus cachorros, meus 30 gatos ali. Se tiver o marido ali que vai ter que sustentar, porque o dinheiro todo vai ser para os gatos, para os cachorros. Sim, nós trabalhamos com esses projetos. Nós temos, por exemplo, a disciplina de projeto de vida, onde em cada aula nós trabalhamos, direcionamos eles, mostramos sobre as profissões. Nós trabalhamos sobre as atitudes, habilidades, competências que eles precisam desenvolver para o seu futuro profissional e seu futuro educacional. Nós trabalhamos com a árvore dos sonhos, que é tipo um gráfico e está representado em nosso mural de sonhos, onde eles externam essa profissão, esse desejo profissional que eles têm. Nós temos na escola o espaço maker também, que está sendo construído, elaborado, para que eles tenham essa visão também das áreas de química, de biologia. Nós tivemos também a participação deles no concurso de construção de foguetes, maquetes e construção de foguetes, que foi realizado na Universidade Estadual do Maranhão, onde eles puderam ter noção de física, de astronomia e de geografia também. Isso foi muito importante para que eles pudessem ampliar a sua visão e nós podermos, como profissionais, trabalhar com eles, desenvolver as suas habilidades, as suas competências. Tivemos aqui na escola ainda a feira de profissões, onde eles puderam visualizar de perto, vivenciar com os profissionais das áreas em que eles almejam, áreas da saúde, como psicologia, como assistente social. Tivemos a área militar, nós tivemos aqui a presença dos militares, recentemente tivemos a presença de alguns oficiais da marinha aqui na escola. Então, nossa escola está trabalhando constantemente para que o projeto de vida deles seja direcionado e que eles consigam organizar, elaborar bem seu projeto de vida e possam chegar lá.